Dos oito que sobraram nas quartas de finais da Copa Libertadores, cinco são brasileiros, um argentino, um uruguai e um chileno. Qual dos brasileiros vai passar para as semifinais? As análises dos comentaristas, Fluminense está com vantagem de 1 a 0, São Paulo pega o Botafogo em casa, empatou, segurou a pressão do Botafogo e o Flamengo que vai ter que reverter o placar lá no Uruguai diante da torcida adversária. A missão mais difícil é do Flamengo, mas o Flamengo tem time para isso e acreditamos que vai conseguir essa vaga para as semifinais. Deixe seu joinha, crédito ao Seleção do Esporte TV. O Lucas eu acho que ele está querendo se encontrar mesmo, ele está inquieto com a performance dele. E aí eu acho que o Zubildia olhou e disse, bom, vamos ver, eu acho que com um ataque, ele pegando um semi-titular, que é o Luciano, é difícil dizer se o Luciano é titular ou reserva, porque depende, como sempre está faltando um, o Luciano quase sempre joga. Na quarta-feira ele foi reserva, né? Na quarta-feira ele foi reserva. Exato, mas assim, foi reserva numa circunstância. O jogo contra o Botafogo, que é um time complicado. E para a entrada do William Gomes, que é um jogador que vem pedindo passagem, podendo centralizar o Lucas, onde ele se sente mais confortável. Porque ele achava que ia ser um jogo de muita velocidade, contra-ataque. Assim, para mim ficou claro que o Luciano, a exemplo do que já tinha acontecido com o Dorival, na hora H, perdeu a posição, até para poder aproveitar o Lucas na faixa mais central do campo, onde ele normalmente rende mais. E aí o São Paulo passou a melhorar no jogo quando o Zubeldia fez as mexidas, né? Entra o Rato. Coisa o Rato. Exato. E aí mudou o posicionamento do Rafinha também, e aí o São Paulo deu uma boa melhorada no jogo. Eu acho que foi um jogo muito específico para a gente determinar, o Luciano é reserva. Porque era um jogo que ele jogou com três zagueiros, por exemplo, né? Começou com três zagueiros. Exato. E esse jogo de quarta-feira é o típico do jogo que o Luciano é apalhado, né? Eu apostaria que o Luciano vai entrar. Ele é jogador de jogo grande, o Luciano. Ele é danado nesses jogos, cara. Ele é danado. Eu tenho alguma coisa aí na mente do Zubeldia que eu não decifrei, cara. Assim, a escalação do Lucas, acho que vocês foram muito bem, mas eu queria entender como ele vai trabalhar o São Paulo para esse jogo da volta, cara. Por exemplo, o Bobadilha ter jogado domingo. Será que não é um sinal de que o Marcos Antônio, que me parece ter mais saída de bola, mais leve, possa ser titular na quarta-feira? Eu acho que ele não abre mão do Bobadilha, não. É? Pela pegada do Botafogo, pelo jogo físico do Botafogo, e a diferença de confronto do Bobadilha e do Marcos Antônio é bem grande. O Bobadilha é muito mais forte. Sem dúvida. Agora, como deve ser bom ser o treinador do Botafogo nesse momento, né? Você sabe exatamente o time que ele vai pôr. O Botafogo você sabe. O Botafogo é o time titular. É bom isso para o técnico, né, cara? Não tem estresse, né? Não tem estresse. Os jogadores sabem quem são os titulares nos momentos mais importantes, assim, que você tem todo mundo. É bom o momento do Arthur Jorge, né? São Paulo pode mudar até o esquema, cara. Ele já jogou com três zagueiros. Eu mudaria o esquema. Eu entraria com o Linha de Quatro. É, o Chico vai entrar com o Linha de Quatro. Colocaria o Rato aberto pela direita, que faz esse papel muito bem. Colocaria o William Gomes pela esquerda, para tentar anular essas jogadas laterais do Botafogo, que são muito fortes. O Vitinho jogou muito bem no jogo de quarta passada, né? Exatamente. E colocava o Lucas Moura perto do Calério. É isso. Eu fazia o simples ali. Aí, bobadia de o Marco Antônio, para mim, assim, eu só não tiraria o Luiz Gustavo. Isso aí eu não abriria a mão. É, e... Até pelas razões que vocês trouxeram aqui também, né? De experiência, força física, bola aérea do Luiz Gustavo. É jogo de imposição, de contato, de disputa física. E a gente está imaginando o quê? Bom, no Nilton Santos, o Botafogo foi para cima, né? Atropelou, dominou completamente o primeiro tempo. Vocês estão esperando que tipo de jogo amanhã? Quem é que vai sair? Quem é que vai tomar a iniciativa? Eu acho que o Botafogo vai tomar a iniciativa igual. Eu também. Joga da mesma forma. Porque o time do Botafogo não muda o jeito de jogar. É perfeito. É pressão. Pô, cara, o Gregory, que é o primeiro volante do Botafogo, roubou a bola do Felipe Mendoza dentro da área do Fluminense aos 52 minutos do segundo tempo, cara. Isso, para mim, é muito impactante. Cara, o 0x0 para o Botafogo não estava ruim. Não estava ruim. O Botafogo manteria a liderança, independentemente do Palmeiras vencer ou não. Cara, era o camisa 5 da moda antiga, dentro da área do adversário, dando bote, cara. E esse é o jeito do Botafogo jogar. Então, eu não imagino o Botafogo negociando, vindo para trás da linha da bola, mostrando contra-taque. Não, eu, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que é pressão, é transição forte. O jogo do brasileiro foi assim. Eu posso ficar no meio do caminho? Deve. Eu acho que vão acontecer as duas coisas. Eu acho que o Botafogo deve pegar 5 minutos de pressão, 5 minutos de linha média mais para baixo, para aproveitar contra-ataque. Eu acho que ele vai se revezar. Ele vai tentar pegar a temperatura do jogo e não perder o controle do jogo, né? Porque com o São Paulo, às vezes, acontece. Quando ele jogou contra o Palmeiras, por exemplo, o Botafogo manteve o mesmo jeito de jogar. É isso que eu não tenho mantido, jogando dentro ou fora de casa. E levou uma vantagem do Rio, 2x1. Agora ele não tem nem vantagem. É isso que eu acho que o Botafogo vai para dentro. É um jogo de trocação. Vem empolgado, buscando a classificação. O São Paulo sabe o tamanho que tem dentro da competição de Libertadores. Mas o Botafogo joga. O Monobi pulsa nesses momentos. Mas o Botafogo está jogando dentro, fora de casa. A mesma coisa, mantém o físico de agressividade de embate. E o Botafogo tem um cara que hoje desequilibra no futebol brasileiro, que é o Luiz Henrique. Ele, num dia bom dele, cara, ele desequilibra. Ele desequilibra muito. Agora, a exemplo da semana passada, quando o Zubel Dias... Surpreendeu na escalação, né? Sim. Surpreendeu. Estou esperando algo diferente amanhã também. Não sei o quê. Confesso que eu não sei o quê. Porque, assim, se tem alguém que precisa ganhar pela tática, é o Zubel Dias. Sim. Porque se ficar no... Bom, o que você tem aqui? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ele vai perder o jogo. Ele vai precisar de uma surpresinha. Uma sacada boa, né? Eu gostaria de saber, antes da escalação oficial, conto com os repórteres. Por falar nisso, o Emanuel Araújo e o André Pessoa trazem as informações de Botafogo e São Paulo para o jogo de amanhã. Boa tarde, Zé. Aqui, alô para você que está acompanhando a Seleção Esporte TV. Pela movimentação aqui atrás de mim, é um indício de que ou está chegando ou está saindo o jogador, né? No caso, todos saindo, todos já saíram. Último treinamento antes da decisão de amanhã contra o Botafogo, às nove e meia da noite, aqui mesmo em São Paulo, no estádio do Morumbi. E, para essa decisão, o Zubeltia vai contar com alguns reforços vindos do departamento médico. Qual que a gente já conseguiu ver no último domingo? No último domingo, Lisieiro e Rodrigo Nestor saíram do banco e fizeram cerca de 20, 25 minutos, ganhando minutagem dos jogadores recuperados de lesão. Principalmente, Rodrigo Nestor, que foi titular durante boa parte da temporada, principalmente com o Luiz Zubeltia. Portanto, duas opções para o banco e, além deles, pode ter, entre os relacionados, o Ferreirinho. O atacante se recupera de uma lesão na coxa, está 40 dias fora, mas desde o final da semana passada tem treinado com o elenco, fez esses dois treinamentos dessa semana junto com toda a equipe, mas ainda não reúne condições físicas para voltar. Portanto, é uma dúvida, mas faz parte de um setor que tem vivido muita dificuldade. O São Paulo, nos últimos seis jogos, só marcou um gol. Portanto, o Ferreirinho pode ser uma opção para um time que precisa ganhar no tempo normal para garantir vaga na semifinal. E, se a gente está falando de gol, a gente está falando também de Caleri. Jogador tão importante que, na última quarta-feira, ficou marcado por a chance mais clara do jogo entre Botafogo e São Paulo ser dele, e ele não ter feito, mas isso não faz parte da história do Caleri na Libertadores. Ele tem 19 jogos na Libertadores e 13 gols marcados, uma média muito maior do que 0,6 por jogo. Portanto, o Caleri, se fizer gol nessa quarta-feira, pode se igualar a Rogério Senna e Luiz Fabiano na artilharia da Libertadores, uma marca que só o ídolos, como o Caleri, Rogério Senna e Luiz Fabiano, conseguem aqui dentro do Tricolor. Mas o Tricolor pode entrar em campo jogando de duas formas. Ele pode jogar com a linha de três zagueiros, escalando o Sabino entre eles, ou tirar o Sabino, manter a formação que o Zubeldia mais usa, do 4-2-3-1, e colocar o Wellington Rato no meio. Assim, ele ganharia um pouco mais de controle, de força no campo de ataque. Portanto, fica aí a dúvida, jogo para vocês aí na mesa, em qual formação será que o Zubeldia vai escalar esse time. Será que ele vai optar pela consistência na defesa ou a pressão no ataque? Volto com vocês. Emanuel, era justamente a nossa dúvida, cara. Está todo mundo atrás dessa informação do São Paulo e ela certamente está fechada às sete aves. Agora, quem vai trazer as informações do Botafogo é o repórter André Pessoa. Fala, Rizek. Tudo bem? Grande abraço a você, a todo mundo ligado no Seleção EsporteV. Botafogo embarca no começo da noite de hoje para São Paulo, onde amanhã tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. O time treina agora à tarde no seu centro de treinamento. É a última atividade antes de enfrentar o São Paulo. O ônibus com a delegação do Botafogo sai do CT às cinco da tarde. Lá da zona oeste do Rio de Janeiro deve chegar ao aeroporto do Galeão por volta das seis horas. O embarque vai ser realizado aqui pelo Salão Nobre. E a torcida está preparando uma festa toda especial, chamado Aerofogo. Vai ter bandeirão, bateria, sinalizador para se despedir dos jogadores antes da viagem. Falar um pouquinho do time, o técnico Arthur Jorge deve ter a volta dos seis jogadores que não foram titulares no Clássico do final de semana, vitória por 1x0 em cima do Fluminense. São eles, os laterais Alex Telles e Vitinho, o zagueiro Bastos, o volante Marlon Freitas, o meia Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. Botafogo que vai ficar hospedado no bairro do Morumbi, pertinho do palco do jogo decisivo de amanhã. Nove e meia da noite, São Paulo e Botafogo valendo uma vaga na semifinal da Libertadores. Volto com você, Rizek. Grande abraço. Obrigado, Xerá. Que semana, cara. Tá um clima de ansiedade no ar, cara. Mas é interessante isso, né? Porque do lado do Botafogo, do São Paulo, especulações, dúvidas, bastidores, etc. No Botafogo, nada. É manter o melhor futebol do Brasil, cara. É uma pasmaceira, né? Ao mesmo tempo, você fica pensando, ah, é uma pasmaceira, não tá acontecendo nada. Aí, quando começa o jogo, é um inferno, porque os caras... Eles guardam tudo pra hora do jogo. O Botafogo foi superior ao São Paulo. Ele demonstrou, mais uma vez, que ele tem o melhor futebol do Brasil hoje. Por que você vai mexer no que tá dando certo, né? A bola não entrou por um capricho, assim, né? O São Paulo é que tem que mexer. Pra tentar se igualar ao time que hoje é superior a todos. Pra mim, a todos no futebol brasileiro. Todos. Até o Palmeiras. Até o Palmeiras. Sim, até o Palmeiras. No qualidade de jogo, né? Rapaz, agora a gente vai entrar em Galo e Fluminense. Tem uma dúvida gigante no Fluminense, que é se Thiago Silva joga ou não. Mas antes disso, vamos aos que os times fizeram no fim de semana. O Galo poupou seus titulares, recebeu o Bragantino e não perdoou. Com muita festa da sua torcida. Venceu o Braga por 3x0 na Arena MRV. Só três titulares, tá? Foram escalados no time titular. O Junior Alonso, o Fausto Vera e o Alan Franco. O Deverson perdeu um pênalti e acabou marcando o primeiro gol dele com a camisa atleticana. Hulk, Scarpa e Bernard entraram no segundo tempo. Deu tempo do Hulk ainda deixar o dele, o terceiro. E se o São Paulo estava gritando é quarta-feira na derrota para o Inter, a torcida do Galo entuou de novo o famoso eu acredito, eu acredito, eu acredito. Vitória simples do Galo leva aos pênaltis. Já o Fluminense estava segurando um bom empate, porque o empate deixava o Tricolor fora da zona do rebaixamento. E depois de ser entregado do Felipe Melo e com a derrota, o Fluminense entrou no Z4. E que sequência péssima de campeonato brasileiro, né? Estava ganhando do Juventude, sofreu a virada. Poderia ter aberto cinco pontos para o Z4. Estava empatando com o Botafogo, foi castigado com esse gol e entrou no Z4. Tem um jogo a mais, mas está no Z4. Eu não sei o que o Mano vai fazer, Rizek, mas um dos melhores jogadores do Fluminense no sábado para mim foi o Marcelo. O Marcelo jogou muito bem enquanto esteve em campo. E começou no banco contra o Galo na semana passada. Sim, mas o Botafogo foi titular. E quando entrou jogou muito bem contra o Galo. No melhor momento do Fluminense no jogo, o Marcelo, que foi a partir dos 20 do primeiro tempo, até o fim do primeiro tempo, o Fluminense jogou bem. Eu achei que o Marcelo foi o cara determinante para a melhora do Fluminense no jogo. Saiu muito da esquerda para o meio, comandou o meio campo do Fluminense, meio que botou a bola debaixo do braço. Não sei se o Mano vai optar pelo Diogo Barbosa, que não jogou contra o Botafogo, poupado. Ou se vai usar da experiência do Marcelo, né? E a grande questão, como você falou, é o Thiago Silva, cara. Muda muito. Embora o Antônio Carlos tenha feito um bom jogo contra o Botafogo, a torcida do Fluminense está sempre assim, olhando, né? De longe, assim, para o Antônio Carlos. Hum, será? Mas ele fez um bom jogo contra o Botafogo. E não é fácil marcar os atacantes do Botafogo. Chiquinho, Luiz Henrique, Savarino. Não será fácil. O Atlético também não vai ser fácil. Não é fácil marcar Scarpa, Hulk, Paulinho. Mas o Antônio Carlos fez um bom jogo. Imagino que seja ele o escolhido, se o Thiago Silva não puder jogar, para atuar ao lado do Thiago Santos. O Cano está de volta, mas... Teve uma boa movimentação, viu, Rizek? Assim, para quem não estava jogando há algum tempo, teve uma boa movimentação. Na minha opinião, sofreu aquele pênalti. Teve uma bola que ele bateu no segundo tempo, assim, daquelas típicas dele, que ele chega e antecipa e toca na bola. O John fez uma boa defesa, defesa difícil. Agora, difícil tirar o Cauã, Elisa, agora. Até pela questão física, da correria que vai precisar esse jogo. Embora, cara, isso é uma boa questão. Você está falando do jogador que foi o craque da competição no ano passado, artilheiro e melhor jogador da Libertadores do ano passado, o Germancano, habituado a decidir jogos grandes. De volta, ou você mantém o garoto que vem jogando como titular? Ah, eu manteria o Cauã. É? Justamente por isso. Ele sofreu muito esse ano. É um jogo que vai pedir muita competição também, muito oportunismo, rico. Com a saída de bola. Do outro lado, é um jogo grande, né? É um jogo, assim, para jogador grande, né? Mas o Cauã é garoto, mas tem se mostrado experiente para a hipocridade que tem. Eu acho que ele pode responder muito bem num jogo desse tamanho. Mas para o Mano ter o cano no banco, voltando a se movimentar bem, voltando a atuar numa dessas, tu bota o cara faltando 25 minutos e ele decide uma bola. Poupou o Ganso, né? Claramente poupou o Ganso. Não entrou em campo. E antes de mergulhar nessa dúvida monstruosa do Fluminense, se Thiago Silva joga ou não... Sabe qual a questão do Marcelo no meio? Acho que é o Ganso, entendeu? Não, no meio não. Eu digo ele jogar na lateral. Eu estou falando dele jogar na lateral. Ah, tá, tá, tá. Porque... Não, não, não é se ele jogar no meio, não. Mas mesmo o Mano jogando pelo empate, será que ele coloca o Marcelo de lateral? Por isso que eu tenho dúvida. É por isso que eu tenho dúvida. Não, ele só vai jogar se for de lateral. No meio ele não vai jogar. A gente tem que lembrar que no jogo do Brasileiro, o Mano espelhou o esquema que faz o Milito botando três zagueiros, né? Ok, né? Pode não ter o Thiago Silva. E deu muito certo, Fluminense. Deu de 2-0. Botou o Serna para ser o ala pela esquerda, né? Um jogador que faz muito bem, trabalha muito bem esse corredor. Enfim, é mais uma opção aí para a gente ficar na cabeça aqui. Então é outro treinador de quem estamos esperando. O que ele vai fazer? Eu vou ter o Thiago Silva, mas antes de tratar... Mas não tendo o Thiago Silva, acho difícil ele jogar com três zagueiros. É, um a menos, claro. Já, já a gente mergulha nessa dúvida.